Olá, players! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma Live 2020, a live que te ajuda a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. E a Live 2020 de hoje da Gameterapia Brasil é sobre exercícios pélvicos com gameterapia. Vão chegando! Olá, bem-vindos, bem-vindas! Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, então como fazer exercícios pélvicos utilizando videogame, utilizando a gameterapia, tornando esses exercícios mais atrativos, mais divertidos e também efetivos, né? Porque não é só diversão, a gente entende que um recurso para ser implementado, para ser utilizado, precisa ser efetivo, obviamente, então a gente tem diversas evidências científicas que sustentam aí o uso da gameterapia nas disfunções do assoalho pélvico, no assoalho pélvico, então a gente vai falar hoje de exercícios pélvicos utilizando gameterapia e pra isso a gente vai fazer uma Live com prática. Então eu já deixei tudo pronto aqui, o Nintendo E tá ali, já na TV, eu vou fazer, eu vou fazer uma demonstração para vocês de como a gente pode utilizar esse recurso na prática. Movimentei tudo aqui na minha sala, tirei tudo do lugar para a gente poder ver de fato como os exercícios pélvicos podem ser realizados utilizando videogames. Então hoje é o dia do Nintendo E foi esse que eu deixei ligado aqui, o E-Fit Plus, e a gente vai ver então como fazer exercícios pélvicos utilizando os minigames que tem aí dentro do E-Fit Plus. Oi Kelly, oi Jessica, que bom que vocês estão aqui, oi Larissa, oi Angela, tudo bem? Everton, bem-vindos. Então vocês podem fazer perguntas também, fiquem à vontade. A gente pôs uma caixinha de perguntas e eu vou começar então por essas perguntas enquanto as pessoas vão entrando para a gente poder começar a mostrar a prática. Então a pergunta é um jogo para incontinência urinária de esforço. Enquanto isso, enquanto a gente vai respondendo aqui, cliquem aí no aviãozinho, encaminhem essa live para os fisioterapeutas, para os educadores físicos, para os profissionais de saúde que vocês imaginam que possam aproveitar, que possam gostar e se interessar por saber sobre gameterapia e também gameterapia na realização dos exercícios pélvicos. Então o jogo para incontinência urinária de esforço, a gente costuma dizer, e isso é muito importante, que os videogames comerciais não desenvolvem jogos específicos, não desenvolveram jogos específicos para a saúde ou específicos para cada disfunção. Então o que a gente faz é adaptar os jogos que existem às disfunções dos nossos pacientes, às alterações cinético-funcionais que eles apresentam, aos nossos objetivos terapêuticos de cada consulta, de cada sessão. Então é assim que a gente vai fazendo. Eu separei uns jogos aqui para mostrar para vocês, por exemplo, no Xbox, o Kinect Adventure é uma ótima opção, são jogos de aventura, então tem vários minigames aqui dentro, tem o cume dos reflexos, por exemplo, que a gente mostrou numa live anterior, que tem agachamento, que tem salto, que tem desvio lateral, tem um jogo onde você está dentro de um tanque, que os tubarões vão batendo nas paredes e vão furando as paredes, o chão e o teto e você vai precisar tampar esses buracos para evitar que essa água entre e você se afogue. E aí, nesse sentido, você tem toda essa mobilização corporal, além disso, os movimentos amplos das extremidades e junto com esse aumento da pressão abdominal, você pode ir solicitando a contração da musculatura do assoalho pélvico para o seu paciente. No jogo anterior que eu falei do cume dos reflexos, também a contração antes de agachar, a contração ao pular, manter a postura no desvio lateral e a contração do músculo transverso do abdômen. Então, pensar na sinergia abdômeno-pélvico, cair para o tratamento do assoalho pélvico. Além desse, o que a gente vai ver hoje é o iFit Plus do Nintendo i, né? Então, são consoles que têm sensores de movimento. Eu vou chegar lá pertinho e vou mostrar para vocês o sensor de movimento do Nintendo e o sensor de movimento do Xbox, tá? Do Xbox, a gente também tem o Kinect Sports, esportes, diversos jogos de esportes. A gente também tem, ó, do Nintendo e Play, também tem um monte de jogo dentro. Cada jogo desse tem diversos minigames, isso é o mais interessante. Então, são infinitas possibilidades mesmo, né? Que você pode variar aí para o seu paciente a depender da sua necessidade, do seu objetivo. Então, depende sempre disso. A gente tem também, ó, se no caso for um jogo de dança, se for um paciente que vai se beneficiar de movimentos de dança, o Just Dance, né? Que muita gente conhece, muita gente já jogou, já brincou. Então, no processo terapêutico, a gameterapia, então, vai fazer com que você consiga transformar esse videogame num recurso de reabilitação. No sentido de que você não vai mais olhar para ele como um brinquedo, mas como um equipamento fisioterapêutico, no caso dos fisioterapeutas, por exemplo, né? Um equipamento de tratamento. E aí você vai encarar de uma forma séria esse equipamento que torna toda essa terapia muito divertida. Então, para incontinência e na área de esforço, a gente não vai ter um jogo desenvolvido pela Nintendo ou pelo Xbox, mas a gente tem essas possibilidades de adaptação sempre de todos os jogos para as disfunções dos nossos pacientes. E é isso que a Gameterapia Brasil fez, desenvolveu um método, que é o método Gameterapia 7D, que te ensina a fazer isso, né? Antes de chamar a próxima pergunta, eu quero lembrar vocês, eu quero saber se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, me digam aqui, parece que tá travando aqui pra mim, me digam se tá tudo bem. Enquanto isso, eu vou lembrando vocês do nosso ebook gratuito, que tá disponível no link da nossa bio. Tá ok, Lu? Obrigada! Tá disponível no link da nossa bio, exercícios com óculos VR, um ebook gratuito. Então, tá lá no link da bio, é só clicar no link e baixar o seu. Viu? Quem não baixou ainda, baixem depois. Então, exercícios com óculos de realidade virtual, que também é uma possibilidade pra exercícios pélvicos. E a gente dá exemplos práticos nesse ebook e também ensina vocês no curso de Gameterapia Imersiva. Tá? Vamos ver aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Aqui, olha. É essa. Dá pra treinar mobilidade pélvica com o Nintendo Wii? Lembro do jogo do pinguim. Dá? Vamos mostrar ele agora? Então, vamos lá. É o pinguim slalom. Eu vou virar vocês aqui, ó, pra televisão, pra vocês poderem ver eu colocando o jogo. Então, eu venho aqui no treinamento e vou escolher esse jogo. Aqui, ó. O jogo de balance, a gente vai ter os aeróbicos, os treinamentos de força, as posturas e as movimentações do yoga. E o Training Plus, onde a gente tem diversos dos jogos anteriores com estratégias e obstáculos mais interessantes. E também jogos diferentes. Vamos pros jogos de balance primeiro. Então, a gente tem todas essas possibilidades pra treino, de equilíbrio, de mobilidade. Então, a pessoa perguntou ali do pinguim, né? Então, a gente vai aqui pro pinguim. Antes de eu colocar o jogo, pra vocês verem, eu vou virar e vou mostrar pra vocês onde eu tô. Ó, eu vou abaixar aqui. Então, eu tô sentada em cima do balance board, que é essa plataforma. Depois eu pego e mostro ela pra vocês. É essa plataforma do Nintendo Wii, que vai captar o meu movimento corporal. Então, conforme eu movimentar a minha pelve sobre a plataforma, Então, em movimentos que podem ser diante, retroversão, lateralização e circundução da pelve. Sempre mantendo a postura, o crescimento axial, a contração da musculatura transversa e profunda do abdômen. Então, tudo isso já foi treinado com o seu paciente antes de você chegar nessa fase de incluir o jogo. Esse jogo é do E-Fit Plus. Desse aqui, ó. É do E-Fit Plus, o do pinguim. Tá? Dentro dos minigames de balance. Então, vamos lá. Vou virar de novo e vou colocar o do pinguim. E vocês vão ver o jogo acontecendo. Deixa eu dar um zoom maior aqui. E aí? Então, ali, ó. O sensor de movimento pega o movimento do meu controle, ó. Conforme eu movimento o meu controle aqui, pra selecionar o jogo. Eu vou dar Start. E a gente vai entrar na tela do jogo agora. Primeiro, ele faz uma mensuração do meu peso corporal sobre o balance. Aí, ele mostra o cenário. Então, tem uma música interessante. A imagem é muito legal, muito bonita, colorida. É divertida. Então, é o seu avatar que tá ali, que foi construído. Nesse caso, eu tô usando o do meu filho. É o seu avatar que você construiu. Que aparece em cada jogo. Nesse jogo, ele aparece vestido de pinguim. Então, você sabe que é você ali, ou o seu paciente. Você criou o avatar junto com ele. E aí, é ele. Vai entender que ali é o avatar dele. E aí, a gente começa. Ó, quando, conforme o movimento da pelve lateral, o bloco de gelo também se desloca lateralmente. Então, nesse jogo, o movimento é lateral lateral. Não pode acontecer isso, cair na água, porque você perde tempo. Então, o objetivo é se manter sobre o bloco de gelo, pegando a maior quantidade de peixes possível. Alguns peixes têm pontuação maior do que outros. Então, você pode ficar atento a isso também. Pra pegar... Ah, eu ia pegar o vermelho. Pra pegar os jogos... Os peixes que têm mais pontos. Eu não sei se eu presto atenção na tela do celular ou da TV. Tô me perdendo no jogo. Então, ó, eu vou virar aqui só pra vocês verem, então, o meu movimento da pelve durante o jogo. Então, esse movimento lateral, lateral, que eu tô fazendo. E é importante que o fisioterapeuta esteja prestando atenção nesse movimento. E cuidando do equilíbrio do tronco. Pra isso não acontecer, né? Porque não é o deslocamento do tronco. Também vai fazer com que o bloco se desloque lá. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o movimento da pelve. Então, isso precisa treinar com o seu paciente. Olha lá. E aí vai fazendo a contagem regressiva. Conforme o seu tempo estiver acabando. E aí mostra a pontuação. Mostra se ele fica feliz, se você conseguiu uma pontuação maior ou próxima da anterior. Senão, ele fica triste mesmo. E aí ele faz uma cara de triste. E fica se balançando, assim, com uma cara triste, se não foi tão bom. Então, tem toda essa interação do jogo acontecendo, né? Ao mesmo tempo que o paciente tá treinando aquela atividade motora. Me digam aí se vocês gostaram desse. Se vocês têm dúvidas. O que a gente pode fazer, além da mobilidade pélvica aqui. Deixa eu baixar o som do jogo. Pra não atrapalhar vocês. A gente pode pensar em outros recursos da fisioterapia pra serem utilizados juntos. Então, eu posso colocar aqui um biofeedback. Se eu tô falando de assoalho pélvico. Eu posso colocar um eletrodo de superfície no assoalho pélvico. E o fisioterapeuta, então, vai ficar olhando ali se a atividade muscular tá acontecendo durante o jogo. E isso pode ser feito pra qualquer músculo, em qualquer área da fisioterapia. Porque a gente tá falando de exercícios pélvicos, né? Então, pode colocar no músculo do braço. Pode colocar no músculo do abdômen. Não tem interferência do biofeedback com o jogo. Com a gameterapia, né? Com o videogame. Dá pra usar tranquilamente. Uma eletroestimulação também dá. Oi, Dani! Uma eletroestimulação também dá pra utilizar ao mesmo tempo. Se você tiver um aparelho com disparador manual. Você pode disparar a corrente elétrica no momento que você quer que aquele músculo seja recrutado. Pra lembrar o paciente daquela contração. Enfatizar a contração. Estimular a contração no momento adequado. Isso é muito bacana também. Tá? Então, dá pra fazer tudo isso. Eu vou fixar aqui o tema da live. Porque eu acabei esquecendo. Exercícios pélvicos. Enquanto isso, vão fazendo as perguntas. Exercícios pélvicos com gameterapia. Se o jogo é sentado mesmo ou foi adaptado. Então, Kelly, ele foi adaptado. O jogo é desenvolvido pra ser jogado em pé. Eu até coloquei um tapetinho aqui na frente. Porque eu vou mostrar um em pé pra vocês depois. Tá? Qualquer um desses. A gente escolhe aqui e eu mostro. Os jogos foram desenvolvidos pra serem jogados em pé no balance. Mas aí, a gente fez adaptações pra postura sentada. Porque na hora que você põe o paciente sentado, daí é o movimento da pelve que vai desencadear a ação do jogo. Mas os pacientes não treinam na cinesioterapia dos exercícios pélvicos só essa postura sentada. Você vai evoluindo a postura com o tempo com os seus pacientes, né? Então, para exercícios pélvicos também, as outras posturas também são muito interessantes. Então, dá pra usar quatro apoios. As mãos sobre o balance. Dá pra fazer em pé sobre o balance. Daí, em pé, a ação da gravidade. Mais o aumento da pressão abdominal durante o esforço. Solicitação de contração no esforço. É muito bacana. Então, dá pra ir variando a posição do balance também de acordo com o seu objetivo. Então, se a cinesioterapia naquele dia fosse ser feita sentada, você coloca o balance sobre uma superfície. Eu pus aqui sobre duas cadeiras. Depois eu vou sair daqui e vou mostrar pra vocês como eu coloquei. Porque eu acho interessante vocês verem aqui que todos os pés do balance estão apoiados na cadeira. Isso é muito importante, tá? E eu pus também um suporte no chão, porque os meus pés não tocam o chão nessa cadeira quando eu tô sentada em cima do balance. Então, é importante que os pés do paciente estejam apoiados. Então, eu vou mostrar aqui até como eu adaptei isso aqui na minha casa, tá? Pra vocês verem. E aí, a gente pode mostrar um jogo em pé também. Eu vou mostrar os sensores ali pra vocês. Deixa eu ver a próxima pergunta. Não é pergunta? Ah, tá? Obrigada. É muito bom que vocês estejam por aqui. Ah, vamos lá. Aqui, olha que legal. Como trabalha o relaxamento e diminuição de tônus. Isso é legal. Porque a gente fica pensando em exercícios pélvicos só de fortalecimento. E a gameterapia também faz exercício, também treina e também precisa treinar em muitas disfunções, relaxamento dessa musculatura. Diminuição do tônus, da tensão desses músculos. E dá pra fazer isso com o jogo. Eu vou mostrar um jogo aqui pra vocês agora pra isso. Meus filhos iam vender o Wii U e o Xbox. Não vai deixar? Não deixa, não deixa. É isso. Isso é muito importante dizer. As pessoas acham que videogame é caro, né? Que os videogames são caros. Oi, Wendel, boa noite. As pessoas acham que é caro. E, na verdade, essas tecnologias vão se tornando obsoletas pra jogadores mesmo, né? Quem joga mesmo, é jogador de videogame. Eles acham que essas tecnologias vão se tornando obsoletas assim que a próxima versão daquele videogame surge. E aí as pessoas querem fazer isso que seus filhos querem fazer. Vender os antigos pra comprar os novos. E aí eles vendem os antigos a preços muito baratos. Tem gente que dá. A gente já ganhou na Universidade Federal da Bahia, onde eu ensino, eu e a professora Karen. A gente ganhou de um aluno que tava lá encostado, nunca tinha usado. E aí quando ele percebeu que a gente fazia pesquisas com isso e começou a se envolver, ele perguntou. É um Nintendo Wii? Eu acho que eu tenho em casa. Será que serve? Aí a gente falou, traz pra gente ver. E aí ele levou e aí doou pra um ambulatório. Porque as pessoas querem se desfazer, as pessoas não sabem o que fazer com esses equipamentos encostados. E às vezes esses são os que mais nos servem, né? Dá pra ir evoluindo. As versões mais novas têm Exer Games, que são jogos com exercícios como esses que a gente tá fazendo aqui. Eles têm, as versões mais novas têm jogos muito bacanas. Mas eles acabam sendo mais caros. Então não tem porquê comprar a última versão do Playstation, a última versão do Nintendo ou do Xbox. Se esses, muitíssimo mais baratos, dão pra gente experiências incríveis, né? Perfeitamente possíveis de treinar tudo. Na verdade, quando a gente fala de preço, dá pra começar com a gameterapia, pensando nesses consoles que a gente tá falando aqui, com menos de mil reais, incluindo o console, os jogos e os acessórios. Comparando com outros equipamentos de fisioterapia, isso é muito barato, né? E com óculos de realidade virtual, dá pra começar por menos de cem reais. Eles custam menos de cem reais. Eu já comprei por cinco reais, gosto de dizer, porque as pessoas não acreditam. Mas o seu paciente vai dar um valor muito maior pra isso. Ele vai achar que custou muito mais caro. E ele vai valorizar muito aquela consulta. Vem quando pra Aracaju. A Gameterapia Brasil vai pro Brasil inteiro agora. Nossos cursos são online. E vocês podem acessar de onde vocês estiverem. A gente é curso online, com prática, com mentoria, com aula ao vivo, de acompanhamento. Então, é perfeitamente possível. Dá pra economizar essa passagem e aprender a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação, independente de onde você esteja no Brasil. Eu vou virar aqui pra vocês verem e vou colocar outro jogo. A gente falou, tá falando aqui, ó. A pergunta é sobre relaxamento. Então, eu vou colocar um jogo aqui de relaxamento. Aqui tem as calorias que você perdeu. Você vai ganhando um dinheirinho no cofre. A gente volta pra essa tela. E eu vou escolher aqui esse jogo da vela. Chama Lotus Focus. Então, ó. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Tá vendo? Então, o avatar tá ali sentado na frente de uma vela. É assim que a gente vai fazer. Eu tô sentada sobre o balance, como eu mostrei pra vocês. E quanto mais estática tiver a minha postura e mais controlada a minha respiração, mais tempo eu consigo ficar no jogo. E maiores são os meus pontos. E nesse momento, você vai pedir pro paciente respirar e na expiração relaxar a musculatura do asfalho pélvico. TCC sobre realidade virtual, hein? Depois conta direitinho pra gente, viu? Então, vamos lá. Então, esse é o jogo do Lotus Focus. Você tem que se manter sobre o balance. E a chama da vela tem que ficar o mais parada possível. Então, eu respiro. Como eu tô falando com vocês, ó. Quando eu falo, ela mexe mais. Tá vendo? É muito sensível. Eu tô bem paradinha. Mas ainda assim... Inspira, quando eu soltar o ar, relaxa a musculatura do asfalho pélvico. Pensem que eu posso ter aqui um biofeedback ligado no músculo do asfalho pélvico. E aí, mexeu demais e eu perdi. Tão vendo? Então, é isso que acontece. E aí, me dá o tempo. Eu tô desequilibrada, disse ali. Então, pra relaxamento da musculatura do asfalho pélvico, a gente também tem essa... Nos jogos de equilíbrio, de balance, esse jogo que é pra uma postura mais estática. Mas a gente também tem diversos nas posturas do yoga. Eu vou passar aqui os outros jogos pra vocês verem. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui. Foi o primeiro estudo sobre prevenção de quedas em idosos. Ai, que bacana! Karen, nossa player aqui. Os pacientes idosos sofriam, mas foi sucesso. Os resultados são muito bons. A gente não tem dúvida da efetividade. Karen, nossa player aqui da Game Terapia Brasil, ela desenvolveu o doutorado, a pesquisa de doutorado dela com idosos, com Parkinson, usando Xbox. E treinou equilíbrio, treinou, avaliou queda em idosos. Muito, muito, muito bacana. Muito bacana. É a evolução, exatamente isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora... Eu vou mostrar aqui pra vocês agora possibilidades. As outras possibilidades de jogos do E-Fit Plus. Então, aqui, os jogos de equilíbrio. Então, ó, tem esse futebol, tem o esqui slalom, tem o esqui com salto, balance bubble, você é uma bolha numa correnteza. A gente tem uma corda bamba, o table tilt, que eu adoro, pra encaixar as bolinhas no buraco. E essa plataforma é o balance. Funciona muito pra antiversão, retroversão, inclinação lateral de pé, o vicircundução. O pinguim, que foi o que a gente viu agora, o snowboard e o lotus focus. Aí, a gente tem também, agora, além dos de balance, a gente tem todos esses jogos que eles colocam nessa categoria Training Plus. Então, ó, desde Kung Fu, ciclismo, esse Perfect Ten, esse jogo Perfect Ten, ele chama 10 Perfeito. E, quando você, quando o jogo começa, você precisa tocar nas bolas que somam 10. Então, ao mesmo tempo que isso exige a tarefa motora, no caso do paciente sentado de mobilização pélvica, também tem essa questão cognitiva. Então, é um jogo de dupla tarefa. A gente tem esse do pássaro, que você voa como um pássaro. É uma fanfarra. Tem também, ó, o Table Tilt mais difícil aqui. O Table Tilt mais difícil, com outros obstáculos. Uma corrida com obstáculos. Então, um percurso com obstáculos, que é muito interessante. O Tilt City, enfim. A gente tem aí o Balance Bubble Plus, que é o mais difícil. Depois a gente vem pra Yoga. Deixa eu diminuir aqui, pra vocês verem. As posturas, então, diversas posturas. Então, a respiração profunda. Desde isso, até posturas mais difíceis. Tá? E os jogos pra fortalecimento muscular. Então, imaginem que nos jogos, por exemplo, esses de fortalecimento, você poderia adicionar uma carga à musculatura que você tá trabalhando, à musculatura que você tá reabilitando. Você pode pôr uma carga. Você pode facilitar, né, algum músculo com o seu estímulo manual. Então, além do comando verbal, é muito importante os estímulos manuais que você pode dar durante os exercícios. Além disso, você pode colocar um estímulo elétrico numa musculatura específica. E durante o exercício, ativar aquela musculatura também com uma corrente elétrica, além do jogo. Você pode colocar um biofeedback, você pode colocar qualquer um desses, o balance board, sobre uma cama elástica. E aí, os exercícios vão ficar mais difíceis ainda, mas é super possível. Então, nesse sentido, eu acho que dá pra gente ter uma ideia de muitas possibilidades, né? Então, todas essas categorias, como eu falei pra vocês, ó, balance, os aeróbicos, os de fortalecimento, o yoga e o training plus. Então, vamos lá, eu vou mostrar um pra vocês de balance em pé. Vamos ver o do bubble, tá? Não, o do table tilt. Mas eu vou colocar depois que eu me levantar. Então, vamos lá, eu vou virar aqui pra... Vou colocar o balance lá na frente. E vejo uma posição que vocês me enxerguem. Aqui, ó, eu vou apoiar e já vou mexer a câmera pra vocês poderem enxergar. E vou mostrar a distância também, pra vocês verem que não precisa de muita distância. E aí, ó, eu vou colocar a câmera pra vocês poderem ver, ó, o balance tá aqui, posicionado na frente. Da tela. E a TV ali. Eu vou colocar um pouquinho mais pra trás aqui. Pra vocês poderem me enxergar ao mesmo tempo que enxergam a TV. E eu vou ficar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Isso é uma live em casa, né, gente? Gente, sozinha, bem adaptada. Vamos lá. Vai dar super certo. Tudo bem, então? Deixa eu até virar aqui essa luz, que eu acho que vai ficar melhor. Então, a gente vai jogar e vou mostrar pra vocês o table tilt. Então, um paciente, a gente tá falando de exercícios pélvicos. Então, a gente pode pensar num paciente que já evoluiu da postura sentada, da postura deitada, depois pra postura sentada. Você treinou quatro apoios. E agora você já tá colocando esse paciente em pé, utilizando a ação da gravidade. Mas a gente também pode treinar em pé, equilíbrio e mobilidade junto com a atividade da musculatura do sólho pélvico. Depende da nossa criatividade e das possibilidades que o jogo oferece. Então, nesse jogo, a gente vai encaixar a bolinha no buraco. O que eu posso pedir pro meu paciente é contrair a musculatura do sólho pélvico toda vez que uma bolinha cair. E manter a postura pélvica durante os movimentos de anteriores, posteriores, laterais, que o jogo pede. Aqui a gente também pode graduar a dificuldade do jogo. E aí pode evoluir. Aí pede pra eu subir no balance, ele vai ver meu peso. Diz que o peso tá diferente, porque não é o meu avatar. Eu vou colocar aqui pra continuar. Aí o jogo mostra o seu avatar. Você vai ser uma das bolas, né? O seu avatar é a bolinha. Que precisa ser encaixada no buraco. Vamos lá. Ó, eu inclino, eu faço uma inclinação. Aí. Uou! Aí, aí contrai a musculatura. Espera a próxima plataforma. Relaxa. Vamos lá. Próximo. E eu vou contrai. E eu posso pedir pra manter essa contração até encaixar a próxima, por exemplo. E vai mudando o nível. E a dificuldade vai aumentando. E aí é também uma dupla tarefa, porque você precisa raciocinar sobre como você vai encaixar uma bolinha sem deixar a outra cair. E mantém a contração do seu olho pélvico. Aí, relaxa. Aí, relaxa. Agora vem. Três bolinhas. E você vai pensar em qual você vai encaixar primeiro. Contraia a musculatura. Agora, mantém a contração até terminar de encaixar as três bolinhas. Aí, solta. E relaxa. E relaxa. E vai ficando mais difícil cada vez que você vai passando essas fases. Tudo bem? Eu vou mostrar. Era pra vocês terem uma ideia do jogo. Eu quero mostrar pra vocês agora. Quero mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. O sensor. O sensor é esse. Ele fica aqui, apoiado, em cima da TV. Tá vendo? Ele poderia ficar embaixo também. Não tem problema nenhum. Eu apoio ele ali em cima, mas ele poderia ficar aqui. Na frente da TV. E aqui na frente da TV, eu tenho outro sensor. O do Xbox. Então, esse é o Kinect do Xbox. Ele fica aqui, na frente. Esse é o Xbox 360. E aqui, eu tenho o Nintendo Wii. Esse que a gente tá usando hoje. Certo? E aí, me digam aqui o que vocês acharam dessa possibilidade de em pé agora. Eu vou encaixar aqui de novo. Telefone pra gente continuar essa conversa. Ah, eu falei que ia mostrar pra vocês aqui como que eu tinha feito, né? No meu espaço. Peraí, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui foi onde o balance tava apoiado. Na cadeira. Então, eu preciso que os quatro pés do balance fiquem apoiados. Por isso que eu coloquei uma cadeira do lado da outra. Porque o balance não cabe numa cadeira sozinha dessa. Tá? E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês os pés do balance. São quatro sensores. Que detectam a pressão. A depender do movimento do corpo que tiver aqui em cima. Tudo bem? Ele não é muito pequeno, mas também não é muito grande. Tem uma mochila que coloca ele, coloca nas costas. Você pode carregar pra qualquer lugar. Os consoles também são bem pequenos. Eles são portáteis. Você pode levar até pra casa dos seus pacientes. Numa bolsa. Então, dá pra atender no domicílio. Kelly, Adri, você não imagina como eu tô feliz de você permanecer na área. Pois é, a gente trabalhou junto com o Urgineco. Não vou falar quantos anos atrás, né, Kelly? Porque não precisa. Nem era a minha preferida, é verdade. Eu queria biomecânica. Eu queria fisioterapia desportiva. Ah, eu tenho muito orgulho de você também, querida. Muito bom te ter aqui, viu? E agora, use essas dicas pra poder atender também e usar essa tecnologia. Viu? Tô aqui pra te ajudar. Então, vamos lá. Vou posicionar de novo o celular aqui. Vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas. Aqui, um jogo com óculos VR pra assoalho pélvico. É a mesma coisa. Eu vou falar, então, pra vocês a mesma coisa que eu falei. Deixa eu diminuir o volume aqui. A mesma coisa que eu falei sobre os consoles de videogame. Os jogos desenvolvidos pros óculos VR, eles não foram desenvolvidos pra tratamento de disfunções musculosqueléticas, treinamento de saúde, com esses objetivos. Então, nesse sentido, a gente também adapta os jogos de realidade virtual imersiva pros óculos de realidade virtual imersiva serem utilizados durante exercícios. Então, a gente pode baixar o jogo no celular e colocar nessa bandejinha o celular, né? Aí você encaixa o celular nessa bandeja, encaixa ele dentro do óculos, coloca na cabeça do paciente. E nesse momento, ele vai tá imerso num ambiente de 360 graus, com atividades e demandas motoras pra serem realizadas. E você, como fisioterapeuta que escolheu aquele jogo, vai orientá-lo na realização daquela tarefa. Então, tem, por exemplo, um jogo que chama Ninja Run, que é um ninja correndo numa cidade. Então, tem pontes, ele tem que desviar dos carros, ele tem que pegar as moedas, às vezes ele precisa agachar, às vezes ele precisa saltar. Então, tudo isso com óculos de realidade virtual. Então, quando a gente fala de exercícios pélvicos, você pode tá já num momento de treinamento funcional. E aí, nesse momento, você vai solicitar ao paciente a contração muscular nos momentos adequados que você incluiria na sinesioterapia tradicional. Só que agora, com muito mais interação do paciente com o ambiente, com o cenário, com o jogo, né? Então, é muito mais divertido, muito mais lúdico e mais efetivo. Porque o paciente, se a gente pensar tanto no videogame, como no óculos de realidade virtual, o paciente tá naquele cenário e as demandas motoras acontecem. O jogo perde os movimentos. Se você não tá atento, você perde. As coisas passam, você perde os pontos. Então, não é como você estivesse num ginásio, realizando o seu exercício de agachamento. Então, dez agachamentos. Você tá lá, fazendo dez agachamentos. Primeiro que você já tem essa repetição do exercício convencional, né? Que na gameterapia não acontece. Então, você tá lá nos agachamentos. Aí, passa alguém e cumprimenta. E você cumprimenta. E depois você continua. No videogame, no exercício com videogame, isso não é possível. Então, a atenção, o foco do paciente, tem que ser 100% voltado pra essa atividade o tempo todo. E isso faz com que você tenha uma atividade, além de mais complexa, também mais efetiva, né? Com certeza. Então, os jogos com óculos de realidade virtual são nesse sentido, né? Eles também precisam ser adaptados. Então, tem jogo de tiro, tem jogo de zumbi com óculos de realidade virtual. E aí, você vai solicitar, por exemplo, um jogo de tiro, de matar zumbi, por exemplo, num túnel de metrô. Então, tem esse, por exemplo. E aí, você pode solicitar ao paciente que a cada tiro ele contraia a musculatura. Ou ele mantém a musculatura contraída durante três tiros e depois relaxe nos próximos. Que ele agache e contraia a musculatura cada vez que ele for matar um zumbi. Então, essas solicitações vêm do fisioterapeuta que tá conduzindo aquela atividade, né? O tempo todo. Então, pra isso, a gente desenvolveu um e-book gratuito. Exercícios com óculos VR. O link tá na nossa bio. É se vocês entrarem lá e baixarem esse e-book gratuito. E a gente também tem dentro do e-book, tem o acesso pro curso de Game Terapia Imersiva. Se te interessar, continuar em frente, dar os próximos passos. Na Game Terapia, você pode olhar lá o conteúdo do nosso curso de Game Terapia Imersiva. Então, como perguntaram aí, se a gente ia pra Aracaju, né? Pra onde a gente ia, a gente vai pro Brasil inteiro. Porque a Game Terapia é o Brasil. Do Nintendo Wii, eu esqueci de falar pra vocês. Que a gente... Sim, a gente vai pro Brasil inteiro porque os cursos são online. A gente tem acessórios também. Kelly, se você ainda estiver aí, me fala se os seus filhos têm os acessórios do Nintendo. Porque isso garante uma imersão maior no jogo. Se você tá jogando tênis, aí você tá com a raquete acoplada no controle. Porque a gente tem uma capinha pra esse controle que acopla o acessório. E aí, na hora que ele vai bater com a raquete na bolinha, ele tá de fato com a raquete acoplada no controle. Ou no tênis de mesa, por exemplo. A mesma coisa, vai tá acoplado. Então... E aí, tem, né? Então, com os acessórios, você faz com que o paciente se sinta... Tem uma sensação maior de presença no jogo. Né? Karen sempre fala isso. Que se você inclui... Pense que você tem o cenário. Aí você inclui a música. O som daquele jogo. Aí, além disso, você inclui a história que você contou antes pro paciente sobre aquele jogo. E qual é o objetivo dele naquilo. Então, você já colocou ele dentro daquela história. E agora, você põe um acessório na mão dele. Então, por exemplo... Eu separei esses aqui. Tem um taco de beisebol. Então, pense que, por exemplo. Se você tiver com óculos de realidade virtual. E for um jogo de tiro. Tem a arma do Nintendo Wii que eu uso desse jeito. Aí, doar a arma na mão do paciente. E ele sente que ele tá com uma arma na mão. Então, ele vira pra mirar. Na verdade, é a posição da cabeça mirando no zumbi. Que vai atirar e matar o zumbi. Mas ele vai entender que ele tá com uma arma. E isso vai fazer com que ele sinta que ele tá mais dentro daquele cenário. Participando daquela atividade. E eu vou pedir pra ele que, durante as contrações, ele faça determinada atividade motora. No caso dos exercícios pélvicos, eu posso pedir as contrações. De uma forma mais dinâmica. E aí, a imersão é maior. Porque o paciente se sente, de fato, dentro daquele cenário. Realizando as tarefas do jogo. Como se ele fosse mesmo um destruidor de zumbis, nesse caso. Ou um ninja que tá correndo de um cachorro na cidade. Então, dentro desse curso de Game Terapia Imersiva. A gente fez um e-book com 80 jogos VR. E nesse e-book, a gente conta a história dos 80 jogos. A gente separou esses jogos. Nas categorias, então, terror, infantil, fitness. Diversas categorias. Os jogos estão separados por categorias. E no final de cada categoria, tem as tabelas. Sobre quais são os segmentos motores recrutados naquele jogo. Quais são as atividades corporais que são exigidas durante o jogo. Então, tá tudo lá pra você poder consultar, escolher o jogo. E proporcionar a melhor experiência pro seu paciente. De Game Terapia, usando óculos de realidade virtual. Então, essa também é uma possibilidade. E aí, é com essa dica que eu vou encerrar aqui. Essa live. Entrem no link da nossa bio. E baixem o e-book Exercícios com Óculos VR. E aí, comecem. É o primeiro passo pra você conseguir realizar exercícios com óculos de realidade virtual. E é gratuito. O link tá na nossa bio. É só baixar e depois diz pra gente. Conta pra gente o que vocês acharam. Tá bom? Eu adorei esse bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha dado algumas ideias aí. Sobre como utilizar os videogames durante os exercícios pélvicos. E então, muito obrigada. Até a próxima. Toda quinta, às 20h20, tem live da Game Terapia Brasil. Até o final desse ano. Tá acabando, mas ainda tem. Todas as semanas, às 20h20. Tá bom? E a gente espera por vocês. Beijo, Kelly. Obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Te espero aqui nas próximas. Um beijo a todos.